Ladai, 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 ladai. Now, ô Wellington... Vamos lá pra cá na tela até o final. Vai a frente! Ei! Vai a frente, ele é esse topo. E aí, mano, mano. E aí, galera! Now, ô Wellington... Vem e lá, irmão. Olha aí, velho, velho, como é que é? Vai, velho, velho, velho. Vai, velho, velho. Vai, velho, velho, velho. Olha aí, com um vídeo. Sucesso. Olha, mistura. Oh! 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 Não, 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 não. Apen! Agora o pé pra! Deve-se, deve-se, deve-se! Ó, me esqueçam! Chegando no cu! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Ó, vai, vou botar aqui, ó! Passe, passe, passe! Vem! 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 E vem! Vem! Ó, vai lá. Vem, 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 vem! Só que você tá fazendo uma errada, ó! Na pera, escrave? Vem! 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 E aí Ed, Ed Marley, Ed Blanky, Ed Longo One. Vai lá, vai lá, vai lá. Segura! Segura! Aí, Ed Marley, Ed Marley, Ed Marley, Ed Marley. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vamos lá, chega junto. Água ao branco. Fabuloso. Chega dessa galera aí que bota a pé na parede, que eu só tomo o FI, né? Eu não toco em festejo. A gente toca em qualquer lugar. Nós somos uma equipe. Eu sempre apostei nesse moleque, como eu aposto também em branco, que todo mundo chega por aqui. A nossa responsabilidade, vindo ao Ministro Tessã e Ed Marley, os mais antigos, é receber bem. Receber bem. Tratar e dar o norte. Aí se faz quem quiser. Vamos lá, branco. Tá de baixo. Na onda aí. Vê esse confronto aí. É. Abuloso, tá preparado em qualquer hora. Toda hora. Na hora. Tem uma festa já pra dar o que aí, Júnior. Live em Salgado e em Catu. Te preparo na parada, na vibe aí, né? Bora ver que o clima tá rolando. É galera que curtiu no Juntinho com a gente o show do leão. Baita Exclusiva. I-R-E-F-M. Ô, moleque, hein? Segura que ele está passando. Vai ver! Baita Exclusiva. I-R-E-F-M. É o Belô! É o Belô do Fabuoso, mais uma exclusiva! Baita Exclusiva. I-R-E-F-M. Ô, Rajona Salinhete! Tocando na quadrilha aqui pra cima, ao vivo! A I-R-E-F-M. A I-R-E-F-M. A I-R-E-F-M. Segura a tua onda. Soltem aqui a boquinha. Soltem aqui. Soltem aqui. A I-R-E-F-M. A I-R-E-F-M. DJ Branco, o I-R-E-F-M. A I-R-E-F-M. A I-R-E-F-M. Chega pra cá. Se não consigo dançar. O nome dele é... O nome dele é... O quê? Pena mais seguro que a louca. Pena mais seguro que a louca. Comandando o show mais... ...alçado do Brasil. Olha, féra. Mais um... Explosiva! I-R-E-F-M. Pena mais seguro que a louca. Pena mais seguro que a louca. Pena mais seguro que a louca. Tem essa mesma coisa alçada! Até as 2h da manhã. Só na manhã. Fiquei! Quando ele chega, ele está demais, vai! Quando ele chega, ele está demais, se a coisa fluindo e você lançando o possível DJ Branco por Branco, o povo fabuloso ou inflacável do Brasil E vem pra cá, vem na marcha, vem na marcha, vem na marcha Vai, vem na marcha, vem na marcha, vem na marcha A cara vai me dar aqui pra cá, Castilheiro E o que é? E vem chegar assim Isso aí é a cara de Edmarca O show de sequência pra cima Mais uma, mais uma que hoje está registrada no cenário reggae Segura aí E dança vai Olha o fabuloso Neto Nolo Sando Mano e Sando Lima Olha o estima do Brasil E vem pra cabeça Ele tá demais E aí Não interessa Daqui a pouquinho E aí E o fabuloso Neto Nolo E o fabuloso Neto Nolo E o fabuloso Neto Nolo Vai, 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 vai Alô, Sérgio Um velho ator Essa tava perdida, eu disse, deixa eu dormir Alô, Sérgio Vai, 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 vai E o meu mundo que é Júnior, Júnior, Júnior Júnior, Júnior, Júnior Júnior, Júnior, Júnior Júnior, Júnior 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 Fala Vinícius! Fala Vinícius! Fala Vinícius! Fala Vinícius! Fala Vinícius! Fala Vinícius! Música Fala Michael Rasta Renau ou Wellington Fri Música Fala Michael Rasta Faça uma impressão Imagine Inspiration Marlin Produções e Eventos É nada! Ponta de Pinheiro! E aí, Luiz Felipe! E aí, Luiz Felipe! E aí, Luiz Felipe! Agora! Presidente, senhor! E aí, Luiz Felipe! Não é! Uou! Muitos amigos! Alô, carrão! O mais ousado do reggae, agora é o... Aperta logo! Junior Rousseau! Essa é uma maquiagem de total exclusividade! A nova baianinha dele, agora é o... O do malvado! Ao vivo, pedeiro! Canal, o Hélio, o Hélio, o Hélio... O climatizamos, geral! Muitos amigos! Vamos lá. 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 Vamos lá.